Ontem na Fercal, dezenas de famílias passaram um sufoco danado. Uma ponte foi levada pela água e deixou um bairro inteiro isolado. A chuva foi muito forte. Com ela veio bastante lixo. Esta é a principal estrada do setor bananal. As manilhas da ponte improvisada não suportaram a força da água e foram carregadas. A água da chuva levou a ponte de madrugada. Os moradores ouviram um barulho muito forte. E segundo eles, a situação é bastante complicada toda vez que chove. A água vem até aqui, até essa área. Muitos moradores, para se prevenir, já colocaram até esses blocos aqui de concreto para evitar que a água avance. Nós vamos subir aqui e vamos conversar com o José. Ele mora aqui na região e ele estava me dizendo o seguinte. Choveu, vocês não saem de casa mais, né? Não, realmente, Alexandre, não saem de casa. O motivo é o seguinte, já chegou a época até da minha filha, que tem 11 anos de idade, ficar aqui liada sem ir para o colégio para poder esperar a água abaixar, porque não tinha como passar. Tem que ficar de lá e fica de cá, parados, olhando a enchente até ela abaixar. Os moradores fizeram imagens pelo celular. É o momento em que a água toma conta da rua, invade o quintal de algumas chácaras e cobre parte das cercas. A defesa civil esteve no local e a área foi interditada. As pessoas não têm uma percepção de risco adequada, podem passar de carro aqui ou com outro veículo e acabar caindo por conta do desabamento do restante da estrutura e causar um acidente maior. Como a situação é de emergência, a ponte deve ser aterrada e as manilhas colocadas de volta. A promessa do administrador é construir outra aqui o quanto antes. Hoje ainda está chegando o maquinário da Nova Cap e pessoas e tudo, que a gente vai fazer um paliativo, enquanto eu entro com o processo ditatório para fazer uma ponte e realmente acabar com esse problema. Só na Fercal são seis pontos críticos, de risco e sem planejamento. Além do setor bananal, outra área que preocupa a defesa civil é o Morro do Piauí. Aqui, as casas foram construídas em barrancos. Em alguns pontos, são sustentadas apenas pelas raízes das árvores. Eles estão assustados, caindo a cerveja, acorda com as árvores caindo aqui embaixo, né? E os barrancos, você vê, está tudo desmoronando ali daqui de cima. Em todo o DF, são 860 famílias vivendo nessas regiões. 37 pontos preocupantes. Em Vicente Pires, na Vila Rabelo, no Sol Nascente e em Arniqueiras. No Sol Nascente, os moradores levaram um susto. Um cano do sistema de drenagem da chuva rompeu de madrugada. As imagens feitas pelo helicóptero da Record mostram o tamanho do buraco que foi aberto. Dentro dele, muito lixo. Não houve nenhuma vítima, mas por causa da cratera, parte da cerca de uma casa foi derrubada. Outras casas estão a poucos metros do buraco. Segundo a Defesa Civil, o risco para as famílias que vivem aqui é grande. Sem o comprometimento de todos, esses acidentes, emergências e desastres podem continuar acontecendo no Distrito Federal. Gente que imagem...